Olá, ter AIDS não é mais uma sentença de morte como era nos anos 80, mas sobreviver com o vírus pode ser bastante penoso. Você sabia que é muito fácil fazer o exame para descobrir se tem a doença? Tem dúvidas sobre como se pega HIV? Então entenda aqui e saiba mais! Para falar sobre AIDS, convidamos Eliana Arbicudo, médica infectologista e integrante da Câmara Técnica de AIDS do Distrito Federal. É um prazer recebê-la. Prazer é meu também. Inicialmente, Eliana explica para a gente o que é HIV. HIV é uma sigla do vírus da imunodeficiência humana e é um vírus que, ao a gente adquirir, ele destrói o nosso sistema imunológico. Então a gente pode evoluir para a AIDS, que também é uma sigla, mas hoje quase é uma palavra, síndrome da imunodeficiência adquirida, na qual a imunidade cai tanto, que a gente passa a pegar doenças comuns, infecções, e que por falta do sistema imunológico, elas ficam muito graves e podem levar ao óbito. Então ter o vírus HIV não é o mesmo que ter AIDS, não é mesmo? Não. Hoje, cada vez mais. Ao adquirir o HIV, você não tem AIDS. Você passa a ter AIDS quando o sistema imunológico é tão baixo, tão pouquinho, que aí vem as doenças infecciosas, que a gente chama de doenças oportunistas, pela deficiência, pela falta de anticorpo. A AIDS ainda é considerada uma doença grave, né? Claro. Quanto mais tarde a gente souber, mais o nosso sistema imunológico foi destruído. E aí ela pode levar ao óbito. Então é uma infecção grave. Só que de uma evolução lenta. Por isso que dá tempo pra gente tratar. Eliana, temos uma pergunta de Helena Chaves, enviada pelo nosso WhatsApp. Quais são os principais sintomas da AIDS? Como uma pessoa pode descobrir se tem o vírus HIV? Então, são duas perguntas, Helena. E a primeira delas, os sintomas. Por causa dessa destruição do sistema imunológico, a pessoa emagrece, tem diarreia, como se você tivesse comido alguma coisa que lhe fez mal. Aquela diarreia grave, perda de peso, febre, não é? E com isso, esses são os principais sintomas. Pra descobrir se tem ou não tem o vírus HIV, tem que fazer os exames. E os exames de sangue, exame na saliva, tem que fazer o exame pra ter certeza. E quantas formas de contágio, né? Quais são as principais, as mais frequentes? Então, as formas de contágio mais importantes é a sexual, né? Hoje no Brasil é a principal forma de transmissão. Seja ela homo ou heterossexual. A transfusão de sangue está entendido a zero, já que essa é uma... Regulamentado em bancos de sangue, hemocentros, que são obrigados a fazer os exames. O compartilhamento de seringas no usuário de droga injetável também pode acontecer. E a gente ainda tem relatos. E na transmissão da mãe HIV para o bebê. A transmissão do HIV congênito. A criança recebe da mãe. O aleitamento materno também pode transmitir pro bebê se a mãe tiver. Tem a possibilidade do vírus estar no organismo e a pessoa não perceber os sintomas? Na grande maioria, Lili. Isso é o que acontece. Porque é uma doença, uma infecção assintomática, silenciosa. A pessoa não sabe que tem. Então, ela só vai ter certeza que tem se fizer o exame. Ou quando já estiver numa situação mais grave com aqueles sintomas que a gente relatou. Qualquer pessoa pode ter acesso de graça ao medicamento para o HIV? Qualquer portador de HIV vai ganhar o medicamento. Só ir ao Posto Saúde. Na verdade, a gente chama de Centro de Referência no Tratamento do HIV. E vai estar disponível o medicamento. Bom, o jornalista Giovanni Mota, da Rádio Nacional de Brasília, quer tirar a seguinte dúvida. Vamos acompanhar. A gente tem visto as últimas notícias sobre AIDS no Brasil. E parece que vem caindo o uso do preservativo no país. É verdade isso? Qual seria o motivo? As pessoas perderam medo da AIDS? Então, Giovanni, é verdade sim. O fato da gente não ter trabalhado isso bastante na imprensa, de ser uma doença grave. E as pessoas não estarem vendo mais tantos pacientes com AIDS, como a gente via. Diminuiu o medo de adquirir o vírus. E aí as pessoas estão se expondo mais, usando menos preservativo. Para a gente encerrar, o teste de farmácia para HIV deu certo? Foi muito controverso essa questão, se a pessoa poderia ter ou não esse diagnóstico. Mas a gente acredita que as pessoas que cumpram são aquelas que estão preparadas para receber um exame positivo. Eliana, muito obrigada pelas explicações. Até a próxima oportunidade. Eu que agradeço muito. Estou sempre disponível para a gente conversar mais. E você, se tiver dúvidas ou quiser sugerir algum assunto, entre em contato com a gente pelo facebook.com.br pelo twitter.tvnbr ou pelo whatsapp 61998602590. Obrigada por sua audiência e até a próxima. Obrigada.